Fala pessoal, Silveira na área com mais um vídeo para vocês Galera, e hoje vou compartilhar com vocês um e-mail da N26 Que está sendo disparado para vários clientes nesse início de ano É galera, se você não recebeu ainda esse e-mail e quer saber quais são as perguntas Que ele está fazendo para os clientes que tem conta na N26 Então fica comigo até o final desse vídeo, já vem deixando o like e também se inscrevendo no canal Me conta aqui também se você recebeu esse e-mail do N26 Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E não deixe de comentar também se você já tem limite de crédito no cartão N26 E também qual foi seu limite inicial nesse cartão Bom galera, já abri aqui a página que dá início aos questionários do N26 E aqui fala o seguinte Estamos fazendo esta pesquisa para começar o ano de 2023 com muito mais aprendizados Como sabemos que é tempo de correria e festa Fizemos um formato rápido e objetivo para não deixar de te ouvir Vamos lá, bacana né galera É bem interessante aí, a instituição Ela queria fazer um questionário para ouvir do cliente Se ele está satisfeito com a conta, com o cartão de crédito O que está faltando aí para melhorar para o cliente E aí vamos ver aqui, vamos dar início aqui a responder esse questionário Vou clicar aqui em começar E aqui pessoal, a primeira pergunta é a seguinte Se você não pudesse mais usar a N26, como isso impactaria sua rotina? Aqui eu vou escolher uma opção né Não impactaria, impactaria um pouco ou impactaria muito né No meu exemplo galera, como abri minha conta né Meu cartão veio apenas na função débito né Infelizmente pessoal Vou estar clicando aqui, não impactaria né Porque não tem nenhum valor de limite né Então para mim, não iria impactar em nada né A conta é fraquinha né galera, não tem nenhum benefício Tem apenas a função Pix né, como qualquer uma outra Então não impactaria tá A segunda pergunta Qual você acredita ser o perfil das pessoas que usam a N26 hoje? Aí eu coloquei aqui né Que ganham de 500 a 2 mil reais né Geralmente esse é o perfil aí Dos clientes né, da N26 galera Mais ou menos uma média né Eu botei aqui É a classe geral né Que é a maioria ok Que gira em torno aí de 500 a 2 mil reais Vou clicar aqui em ok E a terceira pergunta Qual o principal benefício aí Da N26? Queremos aprender com o seu ponto de vista Bom galera, no meu ponto de vista né Sem dúvidas, não apenas para mim Mas eu creio que para toda a população aí Toda a massa N26 É o cartão de crédito né galera Sem dúvida, eu acho que é o principal benefício aí Da conta N26 Até porque a conta mesmo em si não tem nenhum benefício né Então basicamente o cartão aí Que é o que mais importa né Para a população brasileira Devido a ser o cartão bandeirado né E ter aí os benefícios exclusivos que a bandeira oferece Então, na minha opinião é o cartão de crédito ok Em seguida eu vou confirmar aqui E aí mais uma pergunta galera Que fala o seguinte Como podemos melhorar a N26 para você? Aqui esperamos muita sinceridade né Então eu vou botar aqui minha opinião E aqui eu coloquei galera Minha opinião sincera né Para melhorar aqui a N26 No meu caso, no meu ponto de vista É... Seria liberando a função crédito para mim né Com limite justo tá galera Um limite aí né Que de fato está de acordo com o meu perfil né Com a minha movimentação no mercado Vou clicar agora aqui em enviar né Foram quatro perguntas Valeu por participar Que seja um ótimo 2023 De muito fincarem Então galera tá aí né É basicamente Esse é o questionário que O N26 está enviando para alguns dos seus clientes né Na verdade para a maioria dos clientes Em relação aí Né no que deve ser feito Para a melhoria da conta N26 né Me contem aqui abaixo Se vocês já preencheram esse questionário tá Me contem também Se vocês receberam aí Limite de crédito no cartão E qual foi o seu limite inicial Lembrando que seu comentário É muito importante aí Para a nossa comunidade Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E também aproveite para participar Né do nosso grupo de WhatsApp Aqui do canal De forma totalmente gratuita ok O link vai estar na descrição do vídeo Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima